Volta para o Nordeste, fala um pouquinho, porque o Souza, ex-jogador do Bahia, que inclusive não vinha muito bem, foi para o Vitória, quer recomeçar. Então a gente vai dar uma olhada no que é que ele falou, já se representando com a camisa do Vitória. Eu fiquei muito tempo no Bahia afastado, por causa de, não foi por causa de insuficiência técnica, não foi por causa de que eu estava machucado. Focando pessoal comigo, todo mundo sabe o que aconteceu antes de ficar repetindo isso e me afastaram. Realmente foi o começo para mim, porque eu acabei de falar, o que eu pedi não dou a ele, ninguém vai apagar, isso já passou. Agora eu estou aqui no Vitória e quero fazer uma nova história dentro do Vitória aqui com gols, com títulos, para fazer esse papo ali com o que está mostrando no Vitória. Vitória Vitória